Cris Silva, a musa do Arrocha, falando de amor Vem comigo! Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda Loucura, tortura e que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço? Quem é a culpa é sua por ter esse sorriso Me apaixonei pelo que eu entendei de você Ligue 799808-9282-Cris Silva Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Música nova para apaixonar o seu coração Vem com o Crici Silva A musa do Arrocha Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu tinha que subir Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você 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 Portão Tua Rocha Já aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De todo Todo mundo menos você Todo mundo menos você E todo mundo menos você Portal do Arrocha Quero deixar um abraço todo especial Para os meus pais Dona Sila e seu Naldinho E um cheiro para minhas primas e dias de cadeia As quatro da manhã, hora da recaída Faciei no seu vídeo, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te fez Agora posso me declarar Sua reis Big 7998116 8462 Um abraço a todos que fazem parte da Academia J. Fitness Representada pelo nosso profissional Josiel As quatro da manhã, hora da recaída Faciei no seu vídeo, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar Sua reis É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Trim Silva falando de amor Para tocar o seu coração É Já tá ficando chato, né? A encheção do saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando E quando cê tá indo eu tô voltando E tudo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer esse em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada sabe fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Um abraço minha prima Elayne Silva Fotografias de Malhador E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer esse em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava atrás já fui embora Se embora canela do corte Um abraço meu amigo E todos vocês de Aracaju Logo hoje que eu tava bem Tentei uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhado Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele tiver paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele irmão É um prazer dividir essa canção Com meu amigo Giovanni Salles Da banda Véia Doida Valeu minha parceira Cris Silva Sucesso pra você minha amiga Que Deus abençoe Vamos embora E era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele tiver paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele irmão Lá de coração Lá de coração Se bora com mais uma música nova Pra você curtir e se apaixonar Vem quando usa, vem Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorriso, história escrevendo É história sorrindo, história escrevendo É história cansando É história sorrindo, história escrevendo Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história escrevendo É história sorrindo, história escrevendo É história cantando E tô chorando E tô chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Um abraço Júnior Araújo Produções Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Esconde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira É quem te deixa louca Alô, DRB Produções E toda a galera de Itabaiana Vem com a luta, vem Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira É quem te deixa louca É quem te deixa louca Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo, né? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Um abraço para Simona e Vecina Centro de beleza De malhador Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera 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 Obrigado.